Um trabalhador da cidade de Alvarenga, aqui no Vale do Rio Doce, ele morreu depois que a parte da fundação de uma casa dos Estados Unidos desabou sobre ele. A vítima foi identificada como GCI Oswaldo de Faria, de 51 anos. É, que tristeza, Lucas. As pessoas saem daqui para tentar a sorte dos Estados Unidos da América, né? E aí morre lá num trabalho, na construção civil. Você vai falar sobre esse caso, meu amigo? Isso, Nico. É uma fatalidade, né? Isso aconteceu em Hanson, em Massachusetts. A vítima foi identificada, como você disse aí, em GCI. Ele estava fazendo a hipermeabilização de um porão quando a casa caiu sobre parte do corpo dele. O acidente aconteceu por volta das 11h30 da manhã. Segundo as autoridades que trabalharam no resgate, eles estavam usando bolas de ar e outras ferramentas para escorar o prédio. O chefe dos bombeiros de Hanson, Nico, disse que o prédio estava estável e, segundo as informações, o corpo dele foi removido somente três horas depois do acidente. A Administração de Segurança e Saúde Ocupacional do Norte Americano está investigando o que aconteceu, juntamente com a polícia e o corpo de bombeiros, para ver, Nico, se houve alguma negligência que possa ter causado o acidente. Segundo as informações da família, Nico, GCI migrou para os Estados Unidos há cerca de um ano. E aqui ele deixa no Brasil uma mãe, uma esposa, uma filha de 16 anos e um filho de 25 anos e um neto. Uma triste história de uma fatalidade que nós aqui abrimos espaço para desejar os sentimentos à família. Nico, eu volto com você. Sim, sim, Lucas, a gente endossa aí sua fala de pesar aos familiares e a gente fica triste, porque a nossa região tem muita gente que vai para lá movido por esse que a gente chama de sonho americano. Chega lá, sofre um acidente dessa forma, né? É muito triste, muito trágico, os familiares. E depois, Lucas, para trazer o corpo ao Brasil. Rapaz, é caro, é caro. Se os amigos não fizerem a vaquinha para ajudar aí é difícil, viu? É difícil. O governo brasileiro tinha que ter uma ajuda, né? Para fornecer as famílias, acolher as famílias nesse sentido, né? Porque é muito caro. Obrigado, viu, Lucas, por sua informação, nossos sentimentos aos familiares, né? Mais uma vez aí.